Olha, você quer se sentir mais atraente, você quer se sentir mais poderosa, ou até mesmo se você é homem, você quer se sentir mais poderoso, mais atraente. Se ultimamente você está sentindo que o teu poder de conquista, ou que o teu poder de magnetismo, ou até mesmo se você está sentindo que a sua vida amorosa, ou até mesmo o teu poder de influência sobre o seu parceiro, ou o seu poder de influência sobre a sua parceira, está diminuído? Você está sentindo que está faltando alguma coisa, que você não está com aquela luz, que você não está com aquela chama acesa, que você está apagado, você está apagada, ninguém está enxergando você se você está solteiro, ninguém fala com você se você está solteiro, ninguém se aproxima de você, nem mesmo nas suas redes sociais. Olha, vamos acabar com isso agora? Vamos retomar esse poder? Vamos retomar esse grande magnetismo na sua vida? Vamos, você quer realmente de uma forma simples, de uma forma rápida ir na sua casa? Até mesmo sem que ninguém perceba que você possa resgatar essa luz, resgatar esse poder de atração que está escondido aí dentro, que eu sei que você tem, só que está escondido? Você quer então resgatar esse grande poder? Então olha, eu vou te ensinar hoje um banho de poder, um banho de magnetismo, se você fizer esse banho, você vai se sentir muito melhor do que você está se sentindo agora. Só que antes de prosseguir, você está chegando aqui agora no nosso canal? Olha, se inscreva, faça parte da nossa família, aqui você vai saber tudo sobre a espiritualidade. Tem o nosso tarô, tem as nossas orações, os nossos benzimentos, tem magia, tem banho, tem muita informação sobre a espiritualidade. Eu tenho certeza que um dos nossos vídeos que a gente posta durante a semana, ou algum dos vídeos que eu faço especialmente pra você, vai te ajudar em algum momento da sua vida. Então olha, fica aqui comigo no nosso canal, se inscreva. Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscrever-se. É gratuito, você clica nele, ativa todos os sininhos pra você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Às vezes você está aí na sua casa, está sem ter novidade, está sem ter algum conteúdo novo, de repente eu apareço aí com um vídeo pra você, feito com muito carinho. Então se inscreva aqui no nosso canal. Você gostou desse banho? Gostou dessa dica? Olha, deixa seu like aqui, deixa nos comentários também pra mim o banho de que você quer que eu traga. Que banho você quer que eu traga aqui pra você no nosso canal? Você quer um banho de amor? Você quer um banho de dinheiro? Você quer um banho pra abrir caminhos? Você quer um banho pra deixar a preguiça de lado? Então coloca aqui nos comentários pra mim, tá? Banho de que que você quer que eu traga pra você? O que que você está precisando? De repente é pro seu filho, é pro seu bebê? Olha gente, tem banho para em tudo. Então é só você deixar aqui pra mim nos comentários, tá? O banho que você quer que eu traga pra você. Eu vou lá dar o coraçãozinho pra você, sinal de que eu li sua mensagem. Mas não esqueça seu like, não saia do vídeo sem deixar o like. Por que que seu like é importante? Quando você deixa o like aqui pra nós, o YouTube acredita que esse vídeo, acredita que esse conteúdo é interessante pra outras pessoas. E aí esse banho chega para outras pessoas que às vezes nem são inscritas aqui no nosso canal. Isso significa que às vezes a pessoa tá meio morocochosinha lá no canto dela, tá meio triste lá no canto dela, né? Ai, tá se sentindo pra baixo. Aí de repente chega esse vídeo, ele é recomendado pra essa pessoa? E aí que essa pessoa faz? Faz o banho, se sente melhor. Olha a boa ação que você fez, não é verdade? Então contribui, colabore, né? Deixa seu like aqui, compartilhe também o nosso vídeo. Se você quer uma consulta espiritual comigo, se você quer um ritual feito por mim aqui na Casa Maria Magdalena, os meus contatos estão aqui na tela ou na descrição do vídeo. É só você encaminhar uma mensagem que eu atendo você onde você estiver. Tá no Brasil, tá fora do Brasil, não tem importância. Eu vou te atender sempre com muito carinho, tá bom? Então vamos lá para o nosso banho de magnetismo, nosso banho de poder. O que você vai precisar pra fazer esse banho? Olha, você vai precisar de três folhinhas de manjericão. O manjericão, ele é poderoso. Por quê? Porque além de limpar o seu campo magnético, além de limpar a sua aura, ele te deixa uma pessoa mais bem vista, mais desejada, né? Então, ele tem essas funções de, ao mesmo tempo, limpar a sua aura, ele também te deixa mais magnético. Então, ó, três folhinhas de manjericão. Outra coisa que você vai precisar são três folhinhas do pé de goiaba. Sabe? Folha da goiabeira? Então, folha da goiabeira também você vai precisar. Você vai precisar de uma folhinha de pé de mamão. Sabe? Uma folha do mamoeiro pode ser qualquer qualidade de mamão, tá? Não tem uma qualidade de mamão específico. Por quê, gente? Porque o mamão, não sei se você já percebeu, que quando você corta o mamão, não sai aquele leite branco? Você já percebeu isso? Então, a folha do mamoeiro, ele é uma folha magnética, que também atrai, né, esse poder de conquista pra sua vida. Então, você vai precisar dessas três folhas. E pra dar um cheirinho, você vai colocar um pauzinho de canela. Se você me perguntar o seguinte, querida, de repente eu não vou encontrar a folha da goiabeira, né? Faça, então, com o manjericão, né, a folha do mamoeiro e a canela, tá certo? Ou se de repente você não vai encontrar o manjericão, a folha da goiabeira, faça com a folha do mamão. Encontrei só a folha da goiabeira, querida, posso fazer? Pode. Só não esqueça de colocar a canela. Por quê? A canela, ela é um poderoso material, ele é um poderoso elemento da natureza pra atrair coisas positivas, prosperidade, coisas boas pra sua vida. Então, você viu que é um banho completo. Ao mesmo tempo que uma folha, né, ou ao mesmo tempo que uma outra folha, um outro elemento tá limpando, o outro tá complementando e te trazendo magnetismo. Depois que você reuniu essas folhas, o que que você vai fazer? Olha, 3 litros de água, você vai ferver. Quando levantar a fervura, quando começar a subir ali aquela fervura, você vai pegar as folhas e a canela e vai colocar lá dentro. Vai deixar ferver ali por uns 5 minutos. Vai desligar o fogo, tá? Vai tampar esse banho e vai deixar ali descansando por pelo menos 2 horas. Deixou ali descansando por pelo menos 2 horas, você vai coar esse banho. E aí, porque tá frio, se de repente tá mais friozinho, se de repente tá mais calor, não importa. Mas se você de repente tiver com muito frio, ai, querida, posso aquecer o banho? Pode, não tem importância nenhuma, tá? Você pode aquecer normalmente. Então, você aquece ali o banho. Depois que você tomar o seu banho de higiene normal, este banho, você vai despejar, olha, da cabeça para baixo, tá? Ai, querida, eu fico meio assim de despejar banho da cabeça para baixo. Olha, então despeja do pescoço para baixo. Não tem importância. O que importa é a sua confiança e a sua fé, tá bom? Então, é um banho simples para você fazer. O material que sobrou, né? O material que você tá ali, que você usou a canela, as folhas, o que que você faz? Você pode deixar para fazer uma defumação na sua casa, ou você pode pegar essas folhas, né? Esse pau de canela que você usou, e despachar na natureza, voltar a colocar ali num vasinho de planta da sua casa, ou até mesmo deixar em uma praça, né? Ou, de repente, você pode embrulhar em um papel, agradecendo sempre aquele material por ter te servido, e despachar ali, normalmente, no lixo. Você pode fazer em qualquer lua, pode fazer em qualquer horário, porque eu tenho certeza que você vai se beneficiar desse banho. E aí, você gostou dessa dica? Então, olha, deixa o seu like aqui no nosso vídeo. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. se inscreva aqui no nosso canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui na nossa família. E eu torço muito pela sua felicidade. Eu torço muito por você. Ô, tchau! E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!